Bem dado ali pela arbitragem Ação temerária, como diria o famoso comentarista de arbitragem Exatamente E chega o Jack Chan fora da área, vai bater de fora no travessão Inacreditável A bola não quer entrar, pelo amor de Deus Um chute sensacional O juiz deu o gol O bandeirinha correu pro meio, é gol E tá lá dentro Gol